Olá pessoal, bem-vindos. A gente está de novo aqui no canal da Voito para mais um episódio da nossa websérie Living the Supply Chain Revolution. Não esqueça, toda segunda-feira, sete da noite, a gente tem um novo episódio com um profissional muito experiente, com uma expertise muito relevante em um de vários temas que a gente tem explorado aqui em torno de supply chain management e, acima de tudo, muito dispostos a compartilhar com a gente esse conhecimento deles. Meu nome é Henrique Corrêa, eu sou o host dessa websérie nossa, eu sou professor de administração de produção e operações e de gestão de cadeias de suprimento no Rollins College, que é uma universidade que fica no centro da Flórida. Antes de eu convidar o nosso entrevistado de hoje, eu vou passar rapidamente para a Bárbara, para ela dar uns recadinhos e fazer uns anúncios importantes para você. Bárbara, com você. Olá pessoal, estou aqui de volta com vocês em mais um episódio do Living the Supply Chain Revolution e eu vim trazer para vocês alguns materiais complementares para vocês continuarem aí adquirindo conhecimento. Se vocês acessarem esse QR Code na tela ou o link que a gente vai enviar aqui no chat, vocês vão ter acesso também ao resumo do livro através da Pocketbook for You, que é o livro Blockchain e Organizações Decentralizadas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o que é esse blockchain, continuar aprendendo sobre isso, basta acessar o nosso manual, que a gente também vai ter um artigo falando sobre o blockchain como serviço, a nova onda das soluções tecnológicas. Então, uma outra oportunidade para você continuar aprendendo. Além disso, também, falar que se você participar aqui com a gente de forma ativa, mandando os seus insights, você também vai poder participar do insight premiado, que basta você tirar um print da nossa tela aqui no YouTube, no nosso site da Voito e postar no seu Instagram Stories. Quando você postar, marcando arroba Grupo Voito e também colocando qual foi o insight que você tirou desse momento, você já vai estar participando e pode aí concorrer a um kit da Voito ou um livro de Excel. Então, mais uma oportunidade para vocês que são nossos alunos e, com certeza, a gente só quer agradar dia após dia. Mas não vou ficar aqui enrolando, não. Vou deixar o Henrique direto ao ponto. E vamos lá, que o convidado de hoje também está sensacional aqui no backstage. Obrigado, Bárbara. Bom, a Bárbara falou um pouquinho sobre materiais complementares, sobre blockchain e não é por acaso, né? O nosso convidado de hoje é uma das pessoas mais versadas, mais que com o maior conhecimento, com certeza, no Brasil, a respeito desse tema de blockchain, é o Carlos Rischiotto. O Carlos Rischiotto, ele é Lead Architect in Blockchain SME da IBM Garage, Latin America. A IBM é uma corporação que está liderando, entre outras, né? Que está liderando esse movimento de desenvolvimento dessa tecnologia de blockchain. O Carlos, ele, originalmente, é um cientista da computação. Ele, além de tudo, é líder do Brasil Chapter da organização Hyperledger, que ele vai ter oportunidade de falar para vocês do que se trata. Além disso, é professor convidado de vários MBAs, entre eles o IBMEC. Então, é um cara que, evidentemente, gosta de compartilhar o seu conhecimento. E a gente vai ter oportunidade de tentar extrair bastante dele nesses próximos 40 minutos aí. Carlos, bem-vindo. Muito obrigado por você ter arrumado tempo na sua agenda complicada para estar com a gente aqui hoje conversando sobre blockchain. Legal, Henrique. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar compartilhando conhecimento. É um assunto que eu acho bastante interessante, blockchain. E obrigado pela apresentação, pelas palavras de apresentação. Espero satisfazer a demanda de todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos, tenha a menor dúvida. Mas vamos lá, sem maiores delongas aqui. Você, Carlos, como eu estava falando agora há pouco, é uma das pessoas com maior experiência e expertise nessa tecnologia de blockchain no Brasil e, provavelmente, no mundo. Dada a novidade mundial dessa tecnologia. Você já está trabalhando nisso há vários anos. em uma das empresas líderes do mundo em aplicações de blockchain no desenvolvimento dessa tecnologia. Para a gente introduzir a nossa conversa para a nossa audiência, Carlos, você pode dar uma rápida descrição do que é a tecnologia blockchain e quais são as características dela que a fazem diferente de outras tecnologias de base de dados? Legal, Henrique. Perfeito, né? A tecnologia blockchain nasceu lá em 2008 com a história das criptomoedas. Acho que todo mundo já ouviu falar em Bitcoin. Para o Bitcoin funcionar, ele precisou pensar, precisou ser criada uma estrutura embaixo de tecnologia que permitisse algumas coisas que a gente não conseguia fazer antes. E aí apareceu o blockchain. Para a gente entender o blockchain de forma bastante simples, a gente tem que imaginar ele como um sistema de registros, um livro de registros. Pensa naquele livro contábil, naquele livro de transações, etc. Que possa gravar lá dentro tudo o que está acontecendo com aquele meu objeto, no caso da criptomoeda é a moeda, o Bitcoin, ou no caso de uma cadeia de suprimentos, pode ser uma carga, pode ser um insumo, pode ser um container. E que consiga fazer isso de uma forma segura e imutável. Acho que a grande palavra que está por aí, por trás do blockchain, é essa questão da imutabilidade. A primeira grande característica. Porque eu quero gravar alguma coisa e não poder modificar. E isso em computação é um negócio muito complicado. Como todo mundo percebe, né? Computador foi feito para processar dados. Para manipular e modificar dados. Até a Bárbara comentou aí que vocês estão concorrendo, inclusive, a um livrinho de Excel. É muito fácil fazer um livro de controle financeiro no Excel. Coloco lá as colunas, as linhas, o que está acontecendo. Ou controlar a minha cadeia de suprimentos, ou controlar estoque. Só que é muito difícil impedir de alguém ir lá e modificar isso de forma indevida. Porque ele foi feito para mudar. Por mais controles que a gente tenha, no final do dia, alguém na nossa empresa, ou na nossa cadeia de dados, tem uma senha de administrador, tem uma senha de usuário master, que consegue ir lá e modificar os dados. Então, a primeira característica que a gente trouxe para a gente foi uma mecânica baseada em algoritmos criptográficos, então, algoritmos matematicamente comprovados, que garantem que eu não consiga adulterar esses dados. E aí, até que vem a história do encadeamento dos blocos, do blockchain. Eu gravo esses dados numa estrutura, várias informações, várias transações, e faço lá uma impressão digital desses dados, desse conjunto de dados, e isso eu vou encadeando conjuntos de dados, como se fossem aquelas páginas lá do nosso livro de razão, do nosso livro de atas antigos, onde cada página está numerada e amarrada à próxima. Outra característica bastante importante no blockchain é o que a gente chama de consenso. Toda vez que um participante da nossa rede tenta gravar uma transação, então, eu quero gravar uma transação de transferência de um ativo, ou eu quero, por exemplo, registrar que eu estou recebendo um container. Hoje, tal horário, tal dia. Existe o consenso da rede. O que quer dizer isso? Que todos os participantes da minha rede, ou aqueles importantes para aquela transação, concordam que ela pode ser gravada desse jeito, que a informação está correta. O que isso traz para a gente de vantagem? Eu eliminei disputa futura. Sabe aquela história de eu ligar e falar não, não foi essa informação que eu te passei, o valor não era esse, a validade do produto não era essa, você recebeu errado? Isso a gente elimina, porque todo mundo concordou no momento que a informação foi gravada, no momento que a transação foi criada. E a terceira característica importante é a distribuição. Eu não tenho uma base única, porque se a base for do Carlos, ou for do Henrique, eu vou ser obrigado a concordar e confiar na gestão do Henrique. E será que eu confio plenamente no Henrique? A gente sabe que no mundo dos negócios, ninguém confia plenamente em ninguém. Sempre tem lá um grauzinho de desconfiança, eu vou começar a fazer os meus controles. Então, se a base é de um terceiro, eu tenho que confiar plenamente nesse terceiro. Se a base agora é distribuída, ela não é mais minha, ou sua, ou de alguém. Ela é nossa. É exatamente a mesma base sincronizada. Então, essa é outra característica bastante importante do blockchain. Então, resumindo as três principais características. A distribuição, o consenso e a imutabilidade dos dados, uma vez gravados lá. Que interessante. Na verdade, essa imutabilidade é crucial para a questão da criptomoeda, para você não permitir o double spend, o gasto duplo de uma quantidade só de dinheiro. Carlos, quando a gente fala, olhando para essas características que você descreveu, que o blockchain tem um potencial de reduzir custos de rede, o pessoal fala, reduzir o network cost. Porque o condão tem a possibilidade de eliminar intermediários. Como você falou, está distribuído, eu não dependo do Henrique ou do Carlos, que são os donos dessa base de dados. Então, esses intermediários, vamos dizer, em plataformas tradicionais, como bancos, cartórios, etc., poderiam, em princípio, ser eliminados. E, portanto, não cobrar pelo seu serviço, tornando o custo todo menor. E o custo de verificação, que é o que você falou, quer dizer, essa questão de eu também não dependo de um dono verificar a autenticidade, já que eu tenho, enfim, algoritmos de consenso, ou vamos dizer, mecanismos de consenso para fazer essa verificação de forma descentralizada. O que a gente quer dizer exatamente com isso? é no sentido de essas características favorecerem a que determinados aspectos de gestão de cadeia de suprimentos sejam melhor gerenciadas. Quer dizer, por que uma empresa gerenciando o seu supply chain escolheria a tecnologia blockchain? Como é que ela se beneficiaria das características que você descobriu? Legal. Eu acho que um dos primeiros pontos é justamente essa questão da transparência da informação. Toda a nossa cadeia e o supply chain é o exemplo mais que tem a melhor cola se a gente pensar com o blockchain, porque os dois dependem muito de rede. O próprio conceito supply chain já traz aí o chain, o encadeamento, a cadeia. Então eu tenho vários participantes e todos os participantes têm que trocar informação entre si e cada etapa passa a informação para o seguinte. E aí a gente tem alguma série de problemas. Eu já tenho um problema direto nessa troca de informação entre os dois participantes, porque eu posso ter desencontro de dados, eu posso ter divergência. Quem nunca teve o problema de uma nota fiscal que não bate com a carga? Um conhecimento de carga que não bate com o número de série de contêiner, o pedido e por aí vai. Outro problema sério é que via de regra no supply chain a gente tem contato com o elo anterior e posterior da nossa posição. Se eu sou um transportador, eu sei onde eu peguei a carga e onde eu entreguei. E o meu cliente que está recebendo a carga não sabe do meu elo para trás. A gente não tem a visão da cadeia toda, eu tenho a visão só de um ponto, de uma perna. Quando você pensa em uma plataforma, em uma solução que consegue ter todos os dados, vamos colocar lá do produtor agrícola que gerou esse meu produto. Até a gôndola do supermercado que está vendendo, eu consigo visualizar a cadeia inteira por onde passou cada etapa do produto, quem foi o responsável por cada etapa, quando, e com esses dados de forma imutável, eu tenho um ganho gigante de gestão porque eu tenho a transparência do dado. Se eu tiver um problema, eu sei onde aconteceu. Se eu precisar fazer um recall... A sensibilidade, né, Carlos? Exatamente. Se eu precisar fazer um recall, eu precisar voltar lá e descobrir de onde é que veio esse produto. Se eu precisar fazer o recall que a gente chama de upstream, que é muito mais difícil, eu sou um produtor, eu descobri uma falha no meu produto. Eu saber em que loja que tem lotes desse determinado produto à venda é praticamente impossível hoje em dia. Com o blockchain, eu consigo. Digo, olha, eu sei que passou daqui, foi para essa distribuição, foi para esse varejista que distribuiu para essas cinco lojas. Então, assim, em que lojas tem meu produto com determinado problema se eu precisar fazer um recall? Gestão de shelf life. Então, eu como produtor consigo ter uma visão clara de onde tem produtos meus perto do vencimento, né, com shelf life acabando e com muito estoque para, de repente, fazer uma gestão ativa e já propor aqui ou uma redistribuição ou propor uma campanha, uma promoção para poder vender esse produto antes que ele vença. de forma ativa e não esperar o varejista me ligar e falar ah, venceu, o que eu faço agora, né? A gente sabe também que esse custo reverso de retirar produto vencido no mercado, por exemplo, é um custo gigante e inútil, né? Eu tenho que ir lá buscar lixo porque é produto que eu não posso vender. Então, essa questão de me dar transparente. E com o poder tendo pendido bastante para o varejo, esse custo é todo repassado para o produtor, né? Produtor, exatamente. Então, ele tem o interesse de tomar um pouco as rédeas desse processo, né? E você acaba tendo a transparência, né? Então, acho que esse é o principal motivo, né? E aí você consegue, justamente por ter a informação confiável e distribuída para todos os participantes, eu consigo começar a automatizar decisões. Então, se eu recebi uma carga e eu consigo lá automaticamente saber que ela chegou na data correta, que o conteúdo dela é o que eu esperava, que o pedido está correto, que a ordem de embarque era aquela, etc, 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 e automaticamente eu consigo validar as transações, eu posso simplesmente aceitar essa carga de maneira muito mais rápida lá na minha doca, por exemplo, sem ter que ficar esperando uma série de validações. E aí eu posso extrapolar isso. Se eu der um aceite automático numa determinada carga, eu posso liberar o pagamento para o meu fornecedor automaticamente. Eu já dei o aceite do meu cliente. Então, eu também acelero todo o trâmite financeiro que corre em paralelo, né? Que a gente sempre fala, né? Que o supply chain corre no sentido e o dinheiro volta no sentido oposto, né? Que eu consigo amarrar essas coisas. Então, uma ação gera uma resposta. Então, ah, eu recebi a carga no prazo, automaticamente eu libero o fornecedor. Eu recebi a carga com atraso, eu posso, por exemplo, já ter pré-programado um markdown e falar, essa carga chegou com três dias a menos de validade, então eu vou automaticamente fazer um markdown de 10% no preço dela, porque eu vou ter que vender mais barato para vender ela logo. Eu posso ter todas essas regras automatizadas. E um pouco isso que acaba refletindo naquela história para eu reduzir intermediários. Eu preciso de menos etapas manuais no meio do caminho, né? É isso que são os smart contracts. Exatamente. Esses são os smart contracts. Apesar de eu não gostar desse nome, acho que esse é um nome meio marqueteiro, porque não tem nada de muito inteligente ali, do ponto de vista de que não tem inteligência artificial, ele não adivinha nada, né? É só um seio que acontece, então essa ação é disparada. Exatamente. Eu vou pegar o meu contrato, as minhas cláusulas contatuais e transformar em validações técnicas. A grande sacada do smart contract é que ele roda automaticamente e ele está distribuído na rede. Então, todos os participantes conhecem as regras. E ninguém pode alegar que você aceitou alguma coisa divergente daquilo que a gente combinou. Não. O contrato é um programa, portanto, ele é um arquivo físico compartilhado com todo mundo. Então, não dá para ter variações, versões diferentes, né? Todo mundo está trabalhando nas mesmas regras, né? Talvez a gente devia chamar de automated contracts, então, em vez de smart contracts. Exatamente. Interessantíssimo. Carlos, das coisas que eu li sobre blockchain, não é por acaso que, e você colocou isso desde o início, né? Não é por acaso que o blockchain, a tecnologia, surgiu, até uma história fascinante para os nossos telespectadores aí, se quiserem pesquisar mais para entender um pouquinho a origem do white paper original do Satoshi Nakamoto, mas é só um parênteses, porque isso aqui já daria uma conversa longa, mas desde que eu acompanho, quer dizer, não é por acaso que essa tecnologia foi desenvolvida para lidar com um ativo digital, né? Uma moeda digital, uma criptomoeda. Isso se estende para outros ativos digitais, né? Um filme, uma música, então, por exemplo, com os automated contracts, que a gente estava falando agora há pouco, a gente pode pensar em modelos de negócio que, assim, quando eu fizer o stream dessa música, desse ativo digital, o blockchain sabe porque está no mundo etéreo digital e, portanto, pode automaticamente disparar um pagamento por esse serviço que eu estou tendo, né? Então, quando é tudo digital, eu entendo que as coisas todas funcionam. Quando a gente começa a pensar em supply chain, ainda tem muita, ainda tem e vai continuar tendo muita coisa analógica no supply chain, né? Material sendo despachado, transportado, recebido, produto sendo feito, como você mencionou agora há pouco. Sempre que a gente pensa na tradução do mundo analógico, do fato físico para o mundo digital, começa a ter algum tipo de risco, né? De uma tradução mal feita, de você perder coisa na tradução ou por erro ou por má fé mesmo, né? Pelo que eu entendo, isso é chamado o problema do last mile, né? Você pode falar um pouco sobre isso? E quais as soluções que se pensa para resolver essas questões do last mile em blockchain? Legal. A gente costuma falar que esse é o desafio da... A gente chama isso do fígital, né? É o físico com o digital. É a junção do mundo físico com o digital. Eu sempre vou ter no supply chain, principalmente, a coisa. Eu estou comprando alguma coisa, eu vou receber ou eu preciso do insumo ou do meu produto, né? Esse é um desafio. O que o blockchain vai fazer para a gente, ele vai garantir a qualidade da informação. Então, a informação está confiável, está distribuída, todo mundo tem acesso a ela. E aí, eu tenho que conseguir fazer justamente esse mapeamento da coisa física, da ação física para o mundo digital. Como é que o blockchain ajuda a gente? Primeiro, com a questão da transparência. Se todo mundo sabe o que está acontecendo em cada etapa, a chance de eu fazer alguma coisa errada diminui. Porque todo mundo vai saber que fui eu que coloquei aquele produto no lugar errado, aquela carga embarquei errada, aquele container eu mandei com alguma coisa errada, seja por falha ou por má-fé. Todo mundo vai saber em que momento isso aconteceu. Então, isso por si já me dá uma melhoria no meu processo. Porque se eu tenho visibilidade e tenho auditabilidade, eu sei exatamente o que está acontecendo, eu vou saber em que momento o container foi estufado, vazio. para me mandarem um container, fraude lento que não tem nada lá dentro. Eu consigo saber, até aqui estava ok, nesse momento para frente eu tive problema. O próximo etapa do processo vai notar. Vai notar e vai barrar. E o próprio contrato automático, o contrato inteligente, não vai deixar eu aceitar um container se a regra anterior que era verificar o peso ou verificar a carga não for satisfeita. Então, o erro, a falha ou a fraude não segue. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que normalmente a gente pega a fraude aonde? A hora que chega na ponta é lá do consumidor. Vamos pegar o exemplo clássico, todo mundo já deve ter passado por um problema parecido. Eu compro uma coisa na internet e recebe outra. É o famoso tijolo. Recebe um pedaço de tijolo. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, acontece em todo lugar. E quem vai perceber lá, aponta. E aí, para descobrir onde aconteceu, torna-se impossível. Se eu tenho mecanismos de controles ao longo da cadeia, eu consigo barrar isso no meio do caminho. E aí, tem uma série de técnicas para a gente fazer esse link. desde as mais simples, eu tenho um identificador do lote, um identificador da caixa, um código de barras, um QR code, até coisas mais sofisticadas, indo para IoT. Então, eu posso ter um sensor no meu caminhão que monitora posição, abertura de baú, temperatura, quantas vezes o cara freia, se chacoalha o caminhão porque se a minha carga é sensível, é vibração. E ele pega essas informações e alimenta no blockchain. Então, não tem como, se eu chegar com essa carga num destino, imagina um problema que a gente tem, a IBM vende servidores e a gente tem alguns servidores que são muito sensíveis à vibração. Então, são aquelas cargas que todo mundo de operação logística odeia porque ele vem com aquele dedo duro do lado que se balançar demais fica vermelho. Acho que todo mundo já havia visto um pouco dessa tecnologia, um sensorzinho de tinta, às vezes, físico, que se balançar demais ou inclinar demais ele fica vermelho e eu recuso a carga se acontecer isso. Se eu tenho um sensor no pallet ou na caixa ou no próprio caminhão e eu vou monitorando isso, eu sei exatamente em que momento que aquela carga sofreu o dano e falaram, essa carga sofreu dano enquanto o terminal estava tirando o container do navio e colocando no caminhão. Então, a responsabilidade é do terminal. Não, depois que já estava embarcado dentro do caminhão e estava na transportadora. Não, ela sofreu depois que já estava na doca. Então, é minha responsabilidade. Eu consigo mapear isso de uma forma muito mais clara. E garantir numa rede de suprimentos de alimento, por exemplo, que o porquinho foi transportado com a temperatura correta, que o motorista não desligou de refrigeração à noite para economizar e assim por diante. Assim por diante, exatamente. E a gente está vendo algumas soluções que estão em fase ainda de desenvolvimento do que a gente chama de âncoras criptográficas. São os crypto anchors que são uma série de tecnologias. Uma delas, por exemplo, é um nanocomputador. Imagina um computador que tem um milímetro quadrado. Então, é um quarto da minha unha e ele tem lá dentro uma capacidade de processamento, memória, disco, comunicação via rádio e energia, porque ele é feito numa célula solar que capta luz para gerar energia. Só que lá dentro tem um certificado digital. igual a gente tem dentro de um chip de cartão de crédito. Que é impossível de ser clonado. Se eu coloco aquele chipzinho na minha caixa ou no meu pallet ou na minha embalagem secundária, eu consigo rastrear isso ao longo da cadeia toda e esse número é impossível de ser clonado. Então, não dá para ninguém gerar dois identificadores iguais. Ou substituir um no meio do caminho. Exatamente. E tem projetos que a gente vem usando isso que como o pessoal às vezes usa em alguns casos de rastreadores isca, eu pego numa carga de soja, por exemplo, coloco o rastreador lá no meio da soja. Sim. Eu posso ter um rastreador desse inteligente conectado numa rede blockchain. Então, a transportadora às vezes nem sabe que eu tenho lá no meio de um caminhão de soja um chipzinho rastreando e dizendo onde é que ela está, a temperatura que se parou, se não parou, se tem um carregamento. Exatamente. Mas esse ainda é um dos desafios que a gente tem, tem muita coisa sendo desenvolvida para melhorar esse vínculo. E tem um outro lado, uma outra solução que é quando a gente usa certificadoras. Então, quem garante que a minha unidade de produção tenha uma qualidade X ou ela é fitossanitariamente correta ou ecologicamente ou que eu faço tratamento correto de alguma coisa, eu posso usar certificadoras. Então, eu tenho uma empresa de certificação, seja de qualidade, que seja de... Que é um terceiro que vai fazer a verificação. É um terceiro que faz a verificação, só que essa verificação dele ele vai fazer e registrar no blockchain. Então, eu vou saber quando ele fez, aonde ele fez, quanto dura essa validade. Eu tenho, por exemplo, um certificado de planta que pode processar insumos animais. No Brasil, é o CIF. Nos Estados Unidos, é uma certificação da FDA para poder processar alimentos. Quanto vale? Ah, tem validade de seis meses. Então, se eu receber uma carga que foi expedida um dia depois do meu certificado vencer, o contrato vai validar, vai dizer, peraí, essa planta não está mais habilitada para manipular a carne a partir de hoje. Eu recuso essa carga. Eu consigo ter um gerenciamento de onde é que estão os meus certificados, quando eles vão vencer, quando eles foram feitos. E, de novo, falando da transparência, a própria entidade certificadora torna-se mais criteriosa porque ela sabe que ela está exposta no que é que ela está certificando. todo mundo vai ter acesso àquela informação. Exatamente. Fascinante. O Carlos, eu tenho acompanhado, não com, obviamente, a tua expertise, mas eu tenho acompanhado um pouco as questões de blockchain e eu tenho visto muitos white papers, que é o nome para os telespectadores que é o nome que os business plans ganham nesse mundo blockchain, de jovens empreendedores, americanos, europeus, pensando soluções ainda não disponíveis para a população, que poderiam se beneficiar dessas características do blockchain. Ao mesmo tempo, tentando também startups para preencher esse vazio do meio campo entre o mundo físico e o mundo digital, como você estava falando. Isso está acontecendo no Brasil também? Tem uma, vamos dizer, uma onda de startups, uma onda de gente já, vamos dizer, esperta para esse tipo de coisa e tentando capitalizar essa nova tecnologia? Tem, tá? Como toda tecnologia que está no hype, que está na crista da onda, desperta interesse. Blockchain desperta muito interesse porque a gente vê alguns casos aí de ideias e empresas que viraram milionárias, a própria ideia do Bitcoin, então acaba mexendo muito com o imaginário da galera e eu vou achar uma solução e vou ficar milionário de um dia para o outro. Então tem muita gente olhando para isso. No Brasil, a gente tem um número de startups bastante considerável investindo em blockchain, desenvolvendo tecnologias ou soluções que usam blockchain. Um conjunto grande voltado no mercado de criptomoedas e soluções financeiras. Algumas de outras linhas, como, por exemplo, serviços de cartório, registros de imóveis, trâmites de imobiliário, tokenização de ativos, que é uma forma para a gente pegar um ativo maior, vamos dizer assim, e poder dividir em pedaços menores. Uma casa, um quadro, etc. Exatamente. Eu posso dividir em pedaços menores e vender uma parte. É bem como se fossem ações de alguma coisa que não é uma empresa na bolsa. E tem alguma coisa na área de supply. Ainda acho que é pouco o movimento no Brasil para supply chain. Eu acho que no Brasil, vocês devem conhecer esse assunto muito melhor do que eu, que estão no dia a dia. Os nossos desafios de supply chain estão no outro nível. A gente ainda está brigando para ter asfalto nas rodovias, então a gente sofre um pouquinho. Tem algumas iniciativas. Eu conheço pessoalmente algumas startups, que eu até mentoro uma ou outra, que atuam na área de blockchain para supply chain, mas ainda é um pouco mais tímido. E o foco que a gente vê, principalmente no Brasil, no momento, é muito com a parte de processo. O nosso trâmite processual para a cadeia de suprimentos é absurdo. quem teve que mexer com substituição tributária de ICMS, por exemplo, sabe que isso aí é um problema gigantesco. Então tem algumas startups focando nessa questão do processo, na garantia da informação, do fluxo de dados, do rastreamento. A gente tem muita quebra de tracking no Brasil quando eu troco de um modal para outro, quando eu venho numa transportadora grande e passo para um pequeno fazer o last mile, isso se perde. Quando uma transportadora entrega o last mile para o correio, por exemplo, porque são sistemas que não se falam. Então tem muita gente focando em garantir o rastreamento, o tracking da cadeia como um todo. Pouca coisa ainda nesse sentido de fazer o link do físico com o digital. Mas é um movimento que está crescendo. Perfeito. E vem cá, Carlos, você é um cara hiperversado na questão do Hyperledger, né? Fala para a gente o que é e qual é o papel que essa plataforma tem para alavancar, para até apoiar esses startups e mesmo empresas grandes no uso da tecnologia blockchain. E se você puder também falar para a gente sobre quando a gente fala assim todo mundo tem acesso à informação, isso às vezes assusta o empresário, o cara fala assim mas eu não quero que o meu concorrente tenha acesso à informação do meu preço ou algumas características que o meu produto, que o meu processo tem. Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso e como é que isso daí se manifesta no mundo blockchain, é isso que são as redes blockchain públicas e permissionadas e não permissionadas, abertas e fechadas? Exatamente esse ponto, Henrique. Quando a gente fala de blockchain, na verdade, blockchain é um estilo de tecnologia, hoje já tem várias derivações, inclusive filhotes da tecnologia com algumas diferenças, mas quando a gente olha para essas tecnologias que a gente chama genericamente de sistemas de registro, livros de registro distribuídos, são os distributed led technologies, a característica principal é que a gente tem duas famílias, a gente tem as públicas e as privadas ou permissionadas. As públicas são as que estão na internet, como o bitcoin, é uma rede que está espalhada na internet com dezenas, milhares ou dezenas de milhares de servidores no mundo que tem os dados lá dentro. E se eu quiser ser um eu posso ser, né? Você pode, se eu quiser ser um nó que a gente chama da rede bitcoin, você faz download de um programinha, põe no seu computador, liga ele na internet, ele vai levar lá um tempo para sincronizar e baixar uma cópia de todas as transações que já aconteceram na história do bitcoin desde lá de 2008 e você passa a ser um participante da rede. E você tem todos os dados, todas as transações. Porque a rede do bitcoin é uma rede pública, ela é o que a gente chama de pseudo-anônima, porque não tem meu CPF lá dentro, tem uma chave aleatória, mas se eu te contar qual é a minha chave, você consegue ver toda a minha história de transações. Para quem eu mandei bitcoin, de quem eu recebi, quanto eu mandei, quanto eu tenho. Ela é uma rede pública e é muito útil para algumas coisas, como por exemplo a questão da moeda, eu preciso que todo mundo saiba se eu tenho dinheiro para gastar ou não quando eu vou fazer uma transação. Tem uma outra rede que também é bastante famosa, chama Ethereum, é a segunda rede que apareceu, ela também é uma rede pública espalhada na internet, só que a Ethereum já deixa a gente começar a criar contratos privados dentro da rede pública. O dado até vai estar distribuído com todo mundo, mas ele está criatografado e só quem tem aquela chave consegue ler. Mas a gente percebeu lá para 2014, a gente percebeu que para o mundo corporativo eu precisava de algumas características um pouco diferentes e foi aí que começaram a surgir em 2014 e 2015 os blockchains privados ou permissionados, como a gente chama. E o Harper Ledger foi um dos primeiros, ele nasceu em 2015, foi uma iniciativa da IBM e de mais algumas empresas e essa iniciativa acabou sendo adotada pela Linux Foundation. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar na Linux, que desenvolve software aberto. Então a Linux, ela é a mantenedora da iniciativa Harper Ledger, que tem a missão de desenvolver blockchain de forma open, de forma aberta e gratuita. Então o código do blockchain é desenvolvido de forma aberta na comunidade, qualquer analista, programador, developer que quiser desenvolver pode entrar lá na Linux. E o startup que quer usar blockchain pode usar esse código aberto? Pode usar, exatamente. E aí a gente criou dentro da Harper Ledger o blockchain permissionado. Existem várias outras iniciativas. Nesse caso é diferente, eu não tenho uma rede pública já na internet. Eu tenho uma plataforma de software e se a gente for montar uma rede para rastrear uma cadeia específica ou supply chain ou uma cadeia de alimentos ou uma cadeia de containers, os participantes dessa cadeia vão lá, adquirem esse software e aí tem algumas opções, eu posso fazer o download dele direto lá da Linux de forma gratuita e eu coordeno tudo, instalo, configuro ou eu posso procurar isso num provedor de cloud. Então a IBM faz isso, por exemplo, eu entro na nuvem, na cloud da IBM e com três cliques eu tenho o servidor de blockchain rodando na nuvem da IBM. É meu servidor, é da minha rede. Então se a gente quiser montar uma rede, eu ponho um aqui, você coloca outro, a Bárbara coloca outro, mas eu me coloco, criamos uma rede. Nós quatro aqui somos os donos dessa nossa rede. E continua o consenso, continua isso tudo? Continua tudo. A diferença é que agora a gente vai definir quem tem permissão para entrar na nossa rede. Entendi. Então se essa rede é uma rede de suprimentos de alimento, só vai entrar na rede quem está envolvido na cadeia de suprimentos de alimento. Se eu sou um transportador de produto químico, eu não vou entrar nessa rede. Se eu sou um fabricante de insumos de outro tipo, eu não vou entrar nessa rede. Se eu tenho uma rede de bancos, eu só vou entrar na rede se eu for um banco. Então eu preciso ter permissão para entrar. E além da permissão para entrar, eu preciso ter permissão para aquilo que eu posso fazer e ver, que é justamente a questão da privacidade. Então numa rede dessa, eu tenho controle. Ah, legal, temos uma rede aqui de suprimentos. Alimentos, só para exemplificar. Quem entra na rede? Ah, se eu for produtor, indústria de manufatura, de alimentos, transportador, depósito, varejista. Legal. Ah, mas eu tenho dois varejistas, dois grandes supermercados. Os dois fazem parte da rede? Sim, os dois têm permissão para estar na rede. Mas um não tem permissão para ver o que o outro fez. Ah, isso resolve a questão da sensibilidade de informação. Exatamente. Então eu não consigo nem ver que você fez uma transação, se a gente não está envolvido na transação. Então quando eu falo que todo mundo vê... Mas você então, você não participa do mecanismo de consenso que tem uma transação de um, vamos dizer, de alguém que não devia saber aquela informação. Exatamente. Todo mundo participa, todo mundo que está envolvido naquela transação. Então vamos pegar o exemplo que você falou do porquinho, né? Eu tenho o produtor, a fábrica, o distribuidor, o varejista que está vendendo aquele porquinho. Todo mundo dessa cadeia pode participar e pode validar e acessar o que tem que acessar e ver o que pode ver. Agora, eu sou um outro varejista, eu não vou ver a transação que você fez. Ou eu sou um outro produtor que vendo para o mesmo varejista, eu também não vou ver a transação que o meu competidor fez. Essas regras, e aí que é a parte legal e a parte difícil do blockchain permissionado, essas regras todas quem define é a nossa rede. Então a gente vai definir, quem pode ver o quê? Todo mundo pode ver tudo? Não. Eu só vejo a transação que eu faço parte, eu só vejo um determinado tipo de transação indo além, eu só vejo um pedaço da transação. Imagina o cenário clássico do transportador. Eu estou vendendo para o Henrique o meu produto, uma garrafa de água, e eu estou vendendo para o Henrique a cinco reais. E eu tenho um transportador que vai pegar a garrafa de água aqui na minha fábrica e levar para o Henrique e ele hoje sabe por quanto eu estou vendendo. Porque hoje ele vê a nota fiscal, né? Agora imagina que amanhã ele vai entregar essa garrafa de água para um concorrente do Henrique e fala assim, ô meu amigo, o Henrique, seu concorrente ali da esquina, está pagando cinco reais. Por que você paga dez? Por que você não liga lá para o Carlos e reclama com ele que você está pagando caro? O transportador não tem que ver preço. Ele tem que saber origem, destino, peso e quantidade. Hoje, por que o transportador acaba vendo peso? No Brasil, principalmente por uma ineficiência do nosso sistema de fiscalização. Porque se a fiscalização para o caminhão na estrada, eu tenho que mostrar a nota fiscal. Já não precisava mais, né? Porque hoje com nota fiscal eletrônica, com DANF e ECTF, o fiscal poderia simplesmente pelo código, pelo QR Code que está lá na nota, e ele ter acesso à informação de valores, preços e impostos. Mas o transportador só precisava ter um papelzinho dizendo endereço de origem, endereço de destino, quantidade e peso. Então, numa rede blockchain, eu consigo fazer isso. Qual é o pedaço da informação que eu devo, que eu posso ter acesso, que você deve, que você pode ter acesso? Então, uma das coisas que a gente leva muito sério e faz parte do desenho das soluções de blockchain permissionadas é justamente essa questão da privacidade. e o lado oposto também que eu sempre coloco. Ao mesmo tempo que eu tenho a privacidade, eu só posso ver aquilo que eu devo, ninguém vai ver minha informação se não for devido, eu tenho a questão do que a gente chama de provas. Todas as transações de uma rede permissionada, elas são assinadas digitalmente. Então, não tem como eu chegar amanhã e falar, mentira, Henrique, não foi eu que fiz essa transação. Você pode provar, o que a gente chama de não repúdio, falar, foi você que fez, porque está assinado com a sua assinatura. É que passou um recibo. É como se você tivesse passado um recibo. Exatamente. Então, eu acabo aquela história também de, que é o repúdio. Eu falo, não, não foi eu que fiz, não foi esse valor. Fala, não, foi, você assinou digitalmente. Se teve uma falha, a nossa rede vai ter regras para corrigir falhas. Mas eu não posso simplesmente alegar que aquilo não foi verdade, não foi dessa forma. Que não aconteceu. Exatamente. Muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que é do interesse dos nossos ouvintes aí. Quais são os skills que são necessários hoje para um profissional que queira começar a entrar nesse mundo, Carlos? Necessariamente tem que ser um coder, tem que ser um expert em programação ou tem espaço para pessoas mais voltadas a negócio? Tem espaço, tá? Eu costumo dizer que existem três grandes grupos de profissionais que vão trabalhar no mundo blockchain. Eu tenho um cara, que é o cara de infraestrutura. é quem está preocupado em como montar essa rede. Quais são as empresas, os nós que vão se conectar, como é que um fala com o outro, internet, endereço, IP, senha, firewall, toda essa infraestrutura de comunicação. Isso normalmente é uma pessoa que veio já da área de tecnologia com foco em telecom, em redes, às vezes em segurança, que é para criar infraestrutura. Eu tenho um segundo papel que é o desenvolvedor. Esse desenvolvedor tem duas missões, que é o programador mesmo, o coder. Ele tem duas missões. Uma que é fazer o contrato. Lembra que o nosso contrato inteligente é um pedaço de programa que roda no blockchain. Então ele vai ter que ler o seu contrato dizendo assim, a carga não pode passar de 10 graus. Ela tem que chegar em menos de 3 dias. Ele tem que transformar isso em código. If temperature more than blá, 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 ele vai ter que transformar isso em código. Então ele vai programar o contrato. E tem uma outra missão do desenvolvedor que é programar e criar as aplicações que vão falar com o blockchain. Porque o blockchain está lá, né? Ele é uma estrutura. Eu tenho que fazer um site bonitinho, uma aplicação mobile, né? Ou uma interface com o sistema que eu já tenho em casa. O motorista do caminhão poder acessar do seu telefone celular, aquelas coisas. Ou para estar rodando no dispositivo IoT que está no caminhão. Então eu tenho a lei do contrato que vai desenvolver todas as coisas que estão em volta, as interfaces. E tem um terceiro nível que para mim hoje é o mais difícil de você encontrar no mercado, que é o profissional que vai entender de uma área de negócios e vai definir ou vai ajudar a definir a rede de negócios. Então esse é um cara que tem que saber o que é a blockchain, como funciona, mas sem precisar entrar no detalhe técnico, quais são as limitações e é, por exemplo, no nosso caso aqui, um cara que tem de supply chain para entender o que é um conhecimento de embarque, um build of material, um build of landing, o que é life shelf, né? Shelf life. Shelf life time, o que que é SKU, o que que é pallet para poder entender o que que é transportador, o que que é terminal ofendegado, o que que é para pensar no negócio mesmo. Para pensar no negócio e enxergar como criar a business network, que é o que a gente chama, que é a rede de negócios. Quem são os participantes que tem que estar na rede para essa rede ter valor? Ah, se eu tiver o exportador e o importador mas não tiver o armador no meio do caminho, não funciona. Se eu não tiver o terminal ou se eu não tiver o centro de distribuição, então é o cara que vai realmente mapear uma rede de negócios para uma rede de negócios usando blockchain. Esse é para mim o mais desafiador hoje. E vender os benefícios para os vários nós, né? Porque se os nós não comprarem os benefícios, a coisa não volta. E normalmente isso nasce de duas formas, né? Ou eu tenho alguém que pensa um pouquinho fora da caixa e tem uma ideia dessa rede e vai propor isso para vários participantes. Muitas vezes isso nasce de uma startup. Então o cara tem a ideia e vai oferecer até achar lá três, quatro participantes, né? Um varejista, um produtor, um transportador, alguma coisa assim. Ou parte de um deles. Então eu sou um grande participante da minha cadeia. Eu tive essa ideia. A gente pode pegar um exemplo do Walmart nos Estados Unidos. Ele fez isso. Que hoje criou uma rede chamada que a IBM gerencia chamada IBM Food Trust que nasceu com o Walmart para rastrear alimentos. ele falou, não, eu preciso melhorar isso. E ele procurou o apoio técnico da IBM, ele trouxe o conhecimento de negócio, a gente desenhou essa rede e aí o próprio Walmart começou a convidar os seus parceiros. E aí isso foi crescendo. Essa rede hoje tem mais de 100 empresas no mundo, grandes produtores, grandes varejistas espalhados aí no planeta inteiro. Então é uma outra forma de nascer. Então ela nasce às vezes com alguém de fora que cria uma solução e tenta buscar os participantes ou normalmente com algum participante. E às vezes ainda com algum tipo de associação ou consórcio. Então eu posso de repente pegar lá associação dos transportadores ferroviários, dos transportadores marítimos, e essa associação acabar provocando a criação da rede. Carlos, fascinante, cara. Eu ouviria você falar disso aqui por horas, porque eu aprendi tremendamente contigo. Queria te agradecer muitíssimo, mas eu sei como nessa área a tua agenda deve ser complicada. Agradecer muito de ter feito tempo para estar com a gente aqui. E foi um prazer enorme. Espero que os espectadores tenham aprendido tanto quanto eu. Se isso aconteceu, eles saíram lucrando. Legal. Muito legal, Henrique. Obrigado pelo convite de novo. Foi um prazer estar com vocês aqui. O assunto é fascinante, tem muita coisa para explorar. Se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais no site da IBM, que é o ibm.com barra blockchain, tem casos, tem estudo de casos, tem vídeos mostrando como é que isso funciona, o que os clientes das empresas estão ganhando com o blockchain. Dá para pesquisar um pouquinho lá. E também, se quiserem procurar, meus contatos também estão por aí, fiquem à vontade também para entrar em contato. É sempre um prazer a gente falar desse assunto. De novo, obrigado. Maravilha, meu amigo. Obrigadíssimo. Pessoal, para vocês que estão nos assistindo, obrigado por terem ficado com a gente até agora. Vocês só podem ter achado tão fascinante quanto eu achei. espero que vocês tenham achado e aprendido bastante. Só um lembrete, não esqueçam, toda segunda-feira, às sete da noite, a gente tem um novo tema tratado por um profissional com esse calibre que o Carlos nos presente hoje. Então, não esqueçam, até segunda-feira que vem às sete. Um abraço. a gente tem um profissional E aí a gente tem um profissional que vem às sete. E aí Obrigado.